e salve galerinha mais uma vez estamos de volta aqui estamos no segundo vídeo para finalizar a viagem de são paulo ao rio de janeiro então não perca nenhuma emoção e bora os faróis o motor vamos estar finalizando esta viagem acabamos de sair do pedágio vamos dar um piloto automático aqui para limite de velocidade colocar 100 km por hora e aí e aí e aí e aí e aí a gente aqui geralmente tem radares o radar aqui do lado esquerdo sempre mantém a velocidade a velocidade não dá multa e a multa dá desconto no seu pagamento no final do jogo no final desse vídeo o sentido é rio de janeiro galera se bora lá vou mudar um pouquinho a tela para vocês terem uma noção do bichão aí na estrada muito bacana esse jogo cuidado vamos mudar a tela para ficar mais fácil vamos mudar com a velocidade porque tem até cheio de radar aqui no sentido que o janeiro é muitos radares a gente não quer perder dinheiro né galera então vamos manter o foco aqui apostamento para incidentes para evitar acidentes estamos quase chegando no rio de janeiro galera na verdade já estamos já estamos descendo aqui a serra pertinho do rio de janeiro tem radar ali na frente viu na velocidade que aqui a velocidade é 60 aqui o planeta já está ficando o dia galera já está amanhecendo próximo das 8 horas da manhã provavelmente a gente vai ficar lá em torno de umas 10 11 horas próximo do almoço já hein galera aí sim aumentar um pouquinho a velocidade aqui agora já está está em terra mas sempre ficando de olho porque tem radar também cadê um radar ali ó está esperto está ligeiro aqui é cheio de radar na seta para entrar aqui à direita não é um pouco de svarão aqui então é um horroal É isso aí galera, estamos chegando ao destino Bem perto já do Rio de Janeiro Rodoviária do Rio de Janeiro Bora arrebentar na estrada Acho que o limite aqui é 80, 80 de velocidade Quase 90 já, mas vou ficar esperto nos radares 60 de velocidade, eu estou a 100 galera Agora subir a rampa, não, é direto Opa, tomar cuidado por causa do radar É isso aí galera, chegamos ao Rio de Janeiro Bem próximo da rodoviária Mais um radar aqui Ele está esperto Aqui é embaçado, está esperto Qualquer coisinha muda E algo mais que estarei postando também galera Outros tipos de jogos aí Nos próximos vídeos você não perca Estaremos postando aí pipa combate Futebol Entre outros jogos aí Que estaremos fazendo para a sua diversão Beleza? Estamos finalizando aqui Já chegamos a terra maravilhosa Cidade maravilhosa Outro radar ali na frente Diminui Isso aí, alto posto aqui Vamos entrar aqui A direita Quase está aí no destino à rodoviária A direita de novo Chegamos ao nosso destino Aqui a sua direita Aí galera, chegamos aí ao destino aqui Se bora lá Chegamos em torno de 10 horas da manhã Até 10h30 já estou encostando Vou encostar o bichão aí galera Reto Está encostando ele A máquina Aí é bonitão Tchau 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 Chegamos ao nosso destino Vamos abrir a porta Vamos abrir a porta A porta para descer os passageiros Essa é galera Finalizamos mais um vídeo Destino ao Rio de Janeiro São Paulo e Rio de Janeiro Então fica Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho Para receber toda a nossa Conteúdo Notificação de vídeos Beleza Até mais Até o próximo jogo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho